Boa tarde pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como plantar pitaia em garrafa pet é isso mesmo, você não entendeu errado eu vou ensinar pra vocês aí ó, a como preparar a terra pra fazer sua pitaia se desenvolver muito mais qual que é a forma certa de adubação você vai ter que molhar de quanto em quanto tempo e você vai conseguir fazer sua pitaia e produzir em menos de um ano pessoal, é isso mesmo além disso, eu vou mostrar pra vocês o resultado da pitaia que eu plantei depois de 4 meses, vocês vão ficar extremamente surpresos aí sabe que você, você é muito importante quando você deixa o like aqui no vídeo, você diz assim Márcio, eu gosto desse tipo de assunto e isso vai me incentivar a trazer mais vídeos desse assunto aí pra vocês e não se esqueça de se inscrever aí na família do Cantinho de Casa e fazer parte dessa família maravilhosa então chega de enrolação e vamos pro conteúdo Tchau 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 Olha só pessoal, a minha pitaia após 4 meses de plantada Olha que incrível, olha a quantidade de raízes que se formaram nela Após apenas 4 meses, pessoal Com esse passo a passo aí que eu ensinei pra vocês Igual eu falei pra vocês, se você gostou do vídeo aí Se você gosta desse tipo de assunto Deixa o like pra eu continuar trazendo vídeos a respeito desse assunto aí pra você Beleza? E se inscreva, vem fazer parte aqui da família do Cantinho de Casa Então pessoal, aquele abraço Bom resto de final de semana aí pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!